Ela é popular. As estrofes mais comuns são as de 10, 8 ou 6 versos onde vale rimar. Alguns poemas são ilustrados com xilogravuras. As histórias são variadas. Muitos heróis, muitas aventuras. O cordel ganhou força no nordeste do Brasil. O nome tem origem na forma como tradicionalmente os folhetos eram expostos para a venda. Candurados em cordas, cordéis ou barbantes. Muitos escritores foram influenciados por este estilo. Nomes como João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa. O cearense Gonçalo Ferreira da Silva, desde pequeno, apaixonado pela narrativa, há três décadas fundou a Academia Brasileira Dedicada ao Cordel, com sede no Rio de Janeiro. Hoje, aos 81 anos, é autor de mais de 300 folhetos. Dedico ao Senhor meu livro, eterno e sincero amor. Ele me ensina em silêncio, sem ar de superior. Por ser meu fraterno amigo, antes de dormir eu digo, vou guardar meu professor. Confidente e verdadeiro, companheiro e aliado, portanto, querido livro, eternamente obrigado. Pois fraternalmente mudo, o Senhor me ensina tudo, humildemente calado. No ano passado, a literatura de Cordel recebeu do IFAM o título de Patrimônio Cultural e Material do País. E a partir de agora, grande parte desse acervo passa a ser disponibilizado ao público através da internet. A iniciativa é da Casa de Rui Barbosa, que pretende digitalizar até o final do ano 7 mil títulos da literatura popular. O material faz parte do acervo da fundação e foi doado ao longo dos últimos 50 anos por colecionadores e também pelos próprios autores. Entre os títulos, raridades como o Cordel Orfã, foi escrito com requinte no começo do século XX por seu grandioso autor. Leandro Gomes de Barros nem imaginaria que sua obra se perpetuaria dentro do computador. Agora digitalizado, vai ficar bem preservado para o futuro leitor. É fundamental que as pessoas tenham acesso, não apenas o pesquisador, as professoras primárias, os alunos, a esse tipo de acervo que é tão característico da cultura popular brasileira.